Mais uma vez, não agradeci a presença de imprensa do IND, mas não pedi para esclarecer sobre a desinformação onde o diretor está a fazer na conferência de imprensa. Nós fazemos um drape de diferentes pontos que mencionamos nessa conferência de imprensa, para esclarecer e também para apresentar provas de que não falamos. Primeiro, o diretor-geral fala de despacho de ministro. Despacho de ministro que fala de reforma e reestruturação. Para falar, jornalistas vão não ter acesso a qualquer coisa que exibir. Mas, é no nome da voz cópia, é despacho de ministro. E fala, e está a referir a empresas autônomas de capital pública, que são autonomia financeira. Empresas de capital pública, que são autonomia financeira. Senão, e pega só o ponto 3 desse despacho, e para perder, ponto 3, que fala assim de proceder até 31 de dezembro de 2023 com a reforma, observando o reajuste do pessoal, saneamento financeiro e das contribuições com o Instituto Nacional de Segurança Social e a Direção-Geral de Contribuição e Imposto. Este ponto que pede. Mas, se desquece de tudo, nota circular número 1, Ministério do Transporte e Comunicação, considerando a necessidade de resgatar a autonomia administrativa e patrimonial definida no Estatuto das Empresas de Capital Pública e Instituições Autônomas do Setor dos Transportes e Comunicações. Os jornalistas não ouviram referência a empresas de capital pública e a autonomia financeira. O ponto 1 fala assim, proceder até... Assim, o Ministro dos Transportes e Comunicações vem, através desta nota circular, comunicar e instruir a todos os responsáveis das instituições tuteladas com autonomia que devem proceder com as seguintes diligências. Sim, ponto 1. Proceder até 30 de novembro de 2023 à entrega do orçamento, plano de atividades e organograma de execução referente ao ano 2024. Ponto 2. Cumprir e respeitar as diretivas do Orçamento Geral de Estado de 2023. Ponto 2 tem os seguintes pontos. A remuneração mensal dos dirigentes superiores, privadas ou não, por contrato de gestão na administração pública, fundadas ou serviços autônomos, institutos públicos, empresas públicas, não deve ultrapassar a remuneração base do cargo da Secretaria de Estado. Artigo 12º, Orçamento Geral de Estado. Bom, para a indústria da Sônia, eu preciso de um pensativo, mas o pensamento demonstra claramente que é o despacho de ministro que é referido a empresas de capital público e autonomia financeira. Mas mesmo tratando de viação, que é tutelado para o Ministério do Transporte, que é empresa pública, e nem que atende a autonomia financeira, se falar de reestruturação, reforma, ele não está de acordo. A nossa que mais está de acordo com que quadros superiores que estão ali, quadros qualificados que estão ali, que precisam de reformas para poder ter a oportunidade de contribuir na dinâmica que me estive na administração pública. da Sônia, que é o que está acontecendo, que é o que está acontecendo. que é normal e teve acesso a essa proposta de sindicato base que tem 12 pontos nomes de contribuir com ideias como é que direção poder trabalhar para reformar para estruturar as casas no ponto de vista mas a bomba se fazer estruturação e não fala não fala de despacho catar catar referência a direção geral mas é necessário e tem um despacho quando a referência a direção geral ou direção não não autônoma só que aquilo é bom eu vi a possibilidade de minimizar o teu despacho eu tenho que tirar um outro despacho onde é que uma reforça por exemplo em conformidade com o despacho no metal e da tarde tal tal direção geral de viação não vai implementar conforme que despacho reformas de estruturação então agora quando eu falei daquilo eu não vou mencionar critérios porque normalmente qualquer reforma tem que ter qualquer estruturação que tem que ter critério de contratação com critério de seleção que não fazia que critério tem que basear na transparência tem que ter transparência competência e publicidade e tem que ter na transparência que tem que ser na pela outra espera na casa bem legal competência eu tenho que tirar acadêmica de seguintes publicidade tem que fixado para gente tudo como é hoje é como esses que critérios que não adotaram de contratação mas e covias tem paquete eu vi na lista aqui lista aqui lista aqui tirá tem alguém de mandado mandado vai mandado levar documento levar para lá se não me consta vim na nome na departamento na outro departamento está lá no departamento de transportamento não me consta lá mas ele consegui lá mas ele se me paviar aqui a comandar com esse nome que eu vi em que departamento estela técnico superior licenciado nas logística e transporte e 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 mas mesmo que faça 10 anos novos, ele se emprega, se não me consta na lista, chefe de secção, vou falar, transparência, o que vocês não fazem, para evitar de ter seguintes, por exemplo, como que é bem, irmão, não te ouvir mais, não tem que estar nela, transparência, não tem que estar, justiça, só desinformação, não vai para, e falar, esse assunto, se tem qualquer coisa, que não olha de mal, de normal, quando vai para o Tribunal de Família, outro mal de trabalho, é como anda não falando a verdade, a administração pública, é bom não começar, pensar, não ora, que não não tem pessoas, pessoas possuem como, e com si, como que está a funcionar, e se dar respostas, a preocupação do governo, também, Tribunal de Família, não serve um Tribunal de Família, que está a tratar, diferente, conjugal, Tribunal de Trabalho, também, está a tratar, assuntos trabalhistas, mas, mas, no aspecto de, emprego, 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 no setor, privado, mas, no caso, e mais, está a tratar, de assunto, de, administrativo, o que não fala, vai falar, como vai para o Tribunal, administrativo, tribunal administrativo, qualquer situação, de imagem, diferente, de imagem, no Tribunal, administrativo, mas, diretor, foi mais, infeliz, nessa, mas, só que, não está compreendendo, que é como anda, bom, não, não, não corrigi, não fala, como vai para o Tribunal, não pode, vai para o Tribunal, administrativo, fala também, inspeção geral de trabalho, mas, falei, tribunal, não, fica para o Tribunal de Família, como não corrigi, mesmo que com trabalho e assunto de baiva para tribunal administrativo que pensa que ele serva a menção do diretor para baiva para esse aspecto não está compreendo porque sempre fala com uma gente é assim é assim coisa que a gente está tendo na graça que não interessa a hora que o problema tem entre entre estado funcionários se vai para tribunal se contra estado que não interessa de perder o prejuízo de estado se estado perdendo e indemnizar dinheiro que não é sem esse bolso e fala e fala-se no mesmo que não vai indo indemnizar dinheiro que não sei nasci nasce bolso para ver como é que não interessa prejuízo que estar por ele perjudica bonota própria se falei nasci bem que eu tenho a razão ele está levantado atrás o que suspeita eu digo uma forma que não fazer e caçar direito então eu comandinho a conselhar não vai ter uma que ser o equilíbrio de falar para tribunal administrativo mas não se não ponderam para ver como é tem que ter um coisa em conta também porque o estado o estado por aí e paga alguém e indemnizar mas estado tem direito de regresso agora acabou gestor público acabou responsável bonão com um carro para ajuda a contribuir com bom dinâmico bom andamento de serviço administração ou boa boa fala como negligência é bom fácil estado prejudicar estado por indemnizar depois tem esse direito de regresso para fazer com que a botão também para recorrer ao patrimônio para poder compensar prejuízo que faz estado sabe por fazer nesse caso não tá conselha esta facível então muito coisa e fala ele hoje aí contactado para como é que se diz e contactado para advogados mesmo sem preocupação e ele e responder a advogados e faltar com a verdade diretor de alto faltar faltou com a verdade sinistro ali pedido da audiência de de advogados dia 2 de 29 de fevereiro de dois mil e vinte e quatro ali se entrar cuidado entrar com assinaturas mandatários ali procuração reassinado para advogados também com mesmo data reconhecida assinatura a dia vinte e nove de fevereiro quando tem acesso a ela o boi é como aqui na falta de acordo com a verdade então e esse procuração faz sido na nome se de a qualificação a abelka cadera Tavares Lassana Buarro Constantino Soares da Gama o coração dado advogado em nome de sindicato assim é longe é outra prova de massa e na questão de e fala na na situação de edifício e na fazia vina na fazia na Salma não é difícil na fazia vina com recursos próprios e até teve a contato com a cámara vina vai pagar recursos para empresa começar o meu Deus não não repete mais é bom ali na administração pública é bom para a gente conhecer como é que a coisa está funcionando direção geral da aviação mesmo que ter recorrer dinheiro milhões no estado e cael do bilhões e cael até faz concurso público topina faz concurso que tem a empresa para contactar para fazer a construção de edifício de ação quanta mais não e quase tem interação geral de concurso público está está dentro do Ministério de de Finanças que está ocupar e também é e que a direção geral de ação que não faça isso e muito você aproveita aproveita de mim porque tem uma empresa que eu falo aqui que pôs é que a de concessão que não é dá-lo concessão de documentos que pedi que na um dos perigos cláusulas está construção de edifício na zona de em salmã e para aproveitar aqui outro para usar ele nunca se vê se que dinheiros que dinheiro outro parte de dinheiro que taxa menos que taxa menos que não fala taxa menos fica legal que não mostra o trabalho de bosta também não pega outros jornalistas eles conhecem os elementos internos que capaça no conselho de ministro se que dinheiro que na parte de dinheiro que não tem este apoio mas que também fica como ele tem a pôr se eu não falo a voz é assim que tá funciona é qualquer empresa naquel condições na cada quadro e contacta empresa e um e castedrito é bom pecador gente se vê que quer falar dela que é o outro ponto e fala e fala não tem que ter a opção com prensa de prensa não cada avisa não tem um carta ou não o que não manda de pedido hoje a nona tem um ponto que você tem aqui encontro com o advogados que tem a nova procuração que não mostra a procuração e novin marca encontro e na direção geral para poder esclarecer cálculo de margem no advogado está na fase a relação a direção geral então hoje eu vejo lá e liga vai para o que liga no advogado vai não é uma carta para pedir espaço não fazer um cartão ali de cá para pedir de sereno espaço para poder ter e encontro e na direção geral no salário no momento intervalo e que faz e manda ficha portas e saiba de lá boi a conferência de imprensa com a notar a notar ela fora para sair na rua para vir a população de vida bom somar onde e falece e falece conversa e não me sei tudo o que é que eu não falo dela para não mostrar um outro coisa e fala como ele que é administrador de escola de condução moderna e foi e nega que isso parte não tem comprovativos para mostrar como sim ele que é administrador escola de condução moderna o que tem é não fala tem duas assinatura e tem assinatura que tá funciona que ela na direção que tem assinatura que funciona que ela na escola de condução moderna até esse 2024 que não ocupa cargo de diretor-geral está ainda na exerci função de administrador escola de condução moderna onde eu vi essa assinatura que está usando a lei dessa assinatura é esse eu estou bom na penel eu tenho esse nome prova administradora escola de condição moderna amado de ano então esse fato está comprovado do meu fórum claro que tem incompatibilidade na na função de diretor-geral e gravíssimo que tem a riba magna negam fatos claro claríssimos a demonstração de demonstração de que é que ele recebe neste momento então se uma que vão na olhar ali ali essa declaração de aluno aqui tem que ensinar essa assinatura de ex-administrador ali mona tenel jornalistas por amor de deus tem paciência não me esteja vou mostrar do todo mundo total tudo que não fala dela o fato de que não apresentar provas tem direito que estamos a gente estamos a cumprir que você dever suma gente tem que ter consequências administrativas a tudo que é que é que não não fala e triste até deixando triste hora que não não mostra o fato claro e evidente medidas que não tomaram de um sinal de hoje a gente na lesa estado que não tomou medidas que não foi cobrou a este tipo de situações que não passa e que é normal e que é normal para o panhã o aproveita e a gente deu uma conferência de imprensa de se informar o caldo é com um dia que suma nós preparados em preparados de impreparados na direção de sindicato e não só na direção de sindicato na diferentes serviços nem negar a forma de estruturação vou falar de estruturação mas não acaba de mencionar atrás o que não é que se tem paciência uma coisa em detrimento do índice ou formação superior qualificado o que se tem funcionário de uma empresa particular uma coloca sem nomes é uma fala contrato de avanços e não está como aqui a gente tem a suspensão de uma forma aqui na cura e cara a cura normal tem a falar que não interessa é se vai passar e capaz aí tá de bater lá na tribuna não interessa de prejuízo o jornalistas em traços gerais nunca se vi se algo descapam a entender o colegas que poder acrescentar algo portavoz ele foi o senhor diretor mas ele mostra tudo o que não é papel dele não mostra pensa como as jornalistas não têm acesso a ele não copia boa se é que não é menti ou não é 11 9 fevereiro de 2024 você assinatura a lei declaração ali documento que manda outra empresa pode mostrar como as empresas que prestar serviço de qualidade todo o cenário para amar o dia esse é a assinatura ali que tá funcionando aqui na escola de condução moderna a direção geral de viação e assim e assim e assim e assim e aí 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 se jornalistas tem algo e aí 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 temos os documentos para comprovarmos de que tudo o que havíamos dito corresponde com a realidade obrigado e aí 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 Obrigado.